Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e eu to aqui de novo galera sofrendo para conseguir vencer as minhas missões semanais É tão simples, pô, são as missões semanais cara, to tomando uma surra aqui desse negócio Eu to até pousando aqui em lugar tosco, mas tudo bem, vou pousar aqui mesmo, é aqui mesmo que vai Eu preciso, olha só, minhas missões semanais estão faltando só algumas, uma eu tenho que jogar com um amigo Aquela missão de 14 dias aqui que o Fortnite está liberando para a galera Pô, jogar com um amigo tá bom, esse aí é fácil Outro, eu tenho que eliminar 20 players, ou 10 players, ok, tudo bem, faz parte do jogo Mas cara, eu tenho que eliminar com a lendária cara, com armas lendárias, como assim cara? Eu tenho que eliminar 2 com uma arma lendária, 2, como é que eu vou achar a arma lendária? Não é tão fácil não Ah, eu já até achei aqui, não é? Meu Deus, o fim da vida não A mágica tá, deixa eu dar a tua mãe O que é essa porcaria? Eu não tenho nada cara Ah, pegamos ele, não vai atirar na tua vovózinha Tá bolado Tá bolado que eu tô pegando tudo na frente dele Não, eu tô pegando mesmo, não tô nem aí, agora eu vou sair pra cá Eu vou vir aqui e vou pegar tudo aqui também Eu pego tudo mesmo, não tô nem aí, ih, alguém já passou e já pegou, eu acho Eu sei que tem porca, mas eu quero fazer isso aqui porque eu quero Às vezes aqui dá pra achar um baúzinho aqui atrás dessa parede Não tem nada, alguém já passou e já levou também, filho da mãe Vamos sair fora Vamos sair fora, tem uma casinha aqui, peraí Tem uma casinha aqui, dá pra gente pegar algumas coisinhas também Cadê? Aqui atrás, ó, ó, ó Ué, vai aqui, ó Aqui dá pra gente fazer uma brincadeira, pô Deixa eu ver, não tem nada Nada quando eu digo nada é baú, não tem baú? Não tem baú, no baú Ups, no baú, ok Tem caixa de munição, tá bom, tá bem Vamos lá, vamos lá, continuando aqui Ó, eu tô tentando aprimorar as minhas Pô, os caras tão caindo as tuas, vocês tão morrendo Subiu aqui, tem um carrinho Carrinho aqui Vamos só fazer isso aqui, tomar uns drinks Uns drinks Show Aqui não tem NLS, não tem NLS ainda Ou tem? Tô vendo alguém atirando, de repente tem, pô Pera, pera Não tem nada Já raparam tudo Não vou conseguir achar minha lendária aqui, não Bosta Não tem nada 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 salvar esse carinha aqui ficar de olho se vier alguém tinha um cornão aqui pousando ali, não sei se é amigo ou inimigo mas essa aqui não é muito, cara eu não sei também, vem aí tem que catar, pô eu tô catando, vai catando aí coisas pô, o cara nem esperou vai ficar sério, vou botar aqui a fogueirinha pra gente botar a fogueirinha aqui pra gente e vou acertar o cara aqui tomar outro tá tenso tá tenso aqui, cara muita balada aqui faz parte vou tomar aqui também tomar aqui vai ver lendária? não tem nenhuma lendária, cara nada de lendária, nada de lendária nada de lendária eu gosto nenhuma lendária mas tudo bem, já ganhei uma boa já ganhei uma boa de chamada tem umas coisas queisi depois ta vem 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 Revivendo mais um carinha aqui O bicho tá pegando aqui Caceta Caceta, não estou sabendo quem é essa mulher Eu preciso de escudinho Ah, tem aqui de escudinho Olha a lendária, lendária Será que foi que eu matei? Olha a lendária, acho que não Aí, calendária Caguei Mas foi qualidade Vou salvar mais um amiguinho aqui Mas eu caguei, mas foi qualidade Mas caguei Vou reviver o amigo aqui Meu Deus, caguei muito Achei pra meio que pode estar precisando Pô Vou reviver mais um aqui Pô, os caras eu revive não Revivir o cara, o cara vem pra reviver o carinha aqui Esculacho hein amigão Esculacho Pô, estamos onde gente? Vamos reviver o cara Pô Muito amigo você Essa lendária aqui não é das melhores não Mas pelo menos já foi uma com a lendária Uhuuu Show de bola Eita Quem foi que já se ferrou aí? Tem um corno aqui em cima Aqui em baixo é tirão, pera aí Caceta De onde veio esse tiro? Maluco Vou ficar aqui, de onde veio esse tiro? Ah, dali ó, já vi Já vi de onde veio o tiro, seu filho da mãe Eu só não sei onde o cara tá Ele vai se mexer, pera Eu só não sei onde o cara tá Ele vai se mexer, pera Caceta Caceta Você acha que não é que você vai me acertar assim? Amigão, tu acha? Vai Vai Toma Toma Vou morrer Morri Morri Putsgrilo Caceta, morri Cara, mas eu basei pelo menos, matei com a lendária Uhuuu, consegui Dois, eu consegui mandar Dois com a lendária dessa vez aqui Show, deixa eu ver, olha lá Eliminações Eliminações 4, assistência 6 Ressurreição 4 Precisão 21% Excelente jogada, gostei, valeu Se você gostou Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Um abraço, até o próximo vídeo Uhuuu, fui, tá melhorando Tchau 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 Tchau